Infelizmente, a dengue também continua fazendo vítimas, viu? Mais duas pessoas morreram por dengue aqui em Três Lagoas. A cidade já contabiliza cinco mortes pela doença em apenas três meses deste ano. Do início do ano até agora, Três Lagoas já contabiliza cinco mortes em decorrência da dengue. Duas delas foram registradas na última semana e confirmadas nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou mais um boletim epidemiológico da doença. Três Lagoas enfrenta uma epidemia de dengue, com 4.227 casos notificados, 1.419 confirmados e 1.328 descartados. O município lidera o ranking das cidades com mais casos da doença em Mato Grosso do Sul. Em números absolutos, Três Lagoas tem maior número de casos. Quando a gente fala em incidência, nós caímos ali para 13º, 14º, mas isso não quer dizer nada. Nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo em Três Lagoas, com o número de casos, com esses casos que todos os dias lotam a nossa UPA, os hospitais. Então as pessoas precisam ter consciência disso, que se todos juntos fizermos a nossa parte, a gente diminui isso. A gente precisa do vetor para transmitir, que o vetor precisa de água. Então a gente só precisa fazer essa eliminação. Fizemos um trabalho recente, como nós estamos vivendo essa situação epidêmica, estamos fazendo multirões de visitas, estamos juntando todos os nossos agentes de enemias e estamos indo para as áreas mais críticas, onde tem maior número de notificações. Para agravar a situação, Três Lagoas, assim como os demais municípios do Estado e do Brasil, não dispõem de inseticida para o trabalho do fumacê. Esse produto é adquirido pelo Ministério da Saúde, que desde o ano passado, não dispõe do produto para repassar aos municípios. A própria legislação indica quem faz o que. Então tem uma portaria que é a 1378 de 2013, que ela fala o que o município tem que adquirir, o que o Estado tem que adquirir e o que a União tem que adquirir. E a questão dos inseticidas, são adquiridos, são compros pelo Ministério da Saúde. É um produto importado, esse agora que está utilizando, ele vem dos Estados Unidos, e é feita uma licitação pelo Ministério da Saúde, ele é compro, chega de fora, vai para o depósito nacional, que fica no Rio de Janeiro, e depois distribuído para os estados, e os estados distribuem para os municípios. Em setembro do ano passado, nós recebemos uma informação, acho que todos os estados e municípios receberam a informação oficial do Ministério da Saúde, dizendo que estava desabastecido, que estavam com problema para adquirir esse produto, e que levaria 90 dias para restabelecer. Agora, no mês de janeiro, já no mês de fevereiro, nós recebemos uma outra comunicação, que levaria ainda 45 dias para chegar esse produto no depósito nacional. Está durante o prazo ainda, então a gente não tem esse produto em estoque, então é por isso que o fumacê não está funcionando. Nós já temos critérios para isso, já temos indicadores para isso, a gente já estaria fazendo essa borrifação há um bom tempo, mas infelizmente a gente não tem o produto, e quem adquire esse produto é o Ministério da Saúde.